E olha que depois dessa atuação, né, Ana, depois da atuação do Cruzeiro, o Cruzeiro volta a treinar hoje à tarde, 3h30, amanhã, 10h da manhã, precisa treinar muito, porque lances como este do Gilberto realmente colocam o trabalho todo a perder. A gente tá vendo aí as imagens novamente do jogo, realmente uma tragédia atuação do Cruzeiro, realmente o Cruzeiro não me agradou. Estivemos juntos nesse jogo pela Rádio Confidência e mesmo tendo pressionado o Corinthians, nosso Paulo Madri até falou na transmissão ao expected goals do Cruzeiro, o XG, né, a possibilidade de gol do Cruzeiro era bem maior que a do Corinthians, o Corinthians próximo de zero. O Cruzeiro desse mole no último lance, mostra mais uma vez a total desconcentração da equipe. Demais, e a gente trazendo um pouquinho até de informação, né, até passou as imagens nas redes sociais, o Felipe Machado saindo muito revoltado, indo ali na zona mista, estava de perto. Rendeu um bom corte, né? Rendeu um bom corte, né, ele super alterado, ele até gritando, palavrão, xingando a atitude ali, o erro do Gilberto, falou que treina a semana toda pra chegar na hora do jogo e acontecer isso. Então é muito complicado, porque realmente dá pra entender a revolta do Machado, porque traduz muito pro sentimento do torcedor, que foi no Mineirão pra acompanhar um jogo do Cruzeiro, pra empurrar o time pra vitória, essa vitória estava sendo conquistada, e aí no último lance, né, que culminou nessa falha bizonha, até como você disse, né, na nossa transmissão, o Gilberto dá essa falha que vai permitir o gol do Corinthians, né, o Cruzeiro muito mais próximo de conseguir o seu segundo gol, teve oportunidades pra construir, pra chegar a esse placar mais ampliado e ainda não conseguiu, e quem não faz leva, né, foi o que aconteceu no último lance do jogo. Agora, Ana, será que também não tem alguém na base pra poder oferecer mais? Porque o Pepa insiste com os mesmos jogadores, são os mesmos erros, e mais uma vez o Cruzeiro sendo penalizado no final da partida, de forma merecida, por mais que o Corinthians não tenha jogado bem ofensivamente, na sua postura defensiva foi bem, Cássio, mais uma vez um dos destaques da partida, não à toa, na minha opinião, é o maior goleiro da história do Corinthians, acredito também que o Cruzeiro precisa melhorar muito, e uma mudança de atitude, o Pepa fala muito, toda a coletiva do Pepa também, ele tá já começando a merecer uma crítica, a gente vê um discurso muito parecido, mas a mudança de atitude ainda a gente não viu, e também ele falou em outras vezes, ah, a gente tá trabalhando, corrigir os erros, os erros seguem se repetindo, o Pepa também precisa sair um pouco desse espectro, vamos dizer assim, de repetições, e dá uma satisfação extra pra tu Cida, né, Ana? Exatamente, né, tanto na hora de falar ali na coletiva, mas também levar isso pra dentro de campo, né, precisa de mais variações, porque a gente tá vendo o Cruzeiro errando do mesmo, antes o Pepa muito questionado, né, em questão à escalação, ele escalava sempre ali as mesmas peças, passou a ter um pouquinho mais de variação, por exemplo, nesse jogo do Corinthians, a gente começou com um quarteto ali na frente bem ofensivo, né, com Wesley, com Arthur Gomes, com o Bruno Rodrigues e o Papagaio, então precisa agora de fazer isso funcionar, né, precisa ter mais opções, aí quando ele vai fazer as substituições, o Pepa começa a cair nos mesmos erros novamente, né, então precisa consertar isso, colocar isso em prática dentro de campo, e também, né, quando chegar na entrevista coletiva, a gente quer entender melhor o que que tá acontecendo, porque os erros continuam sendo os mesmos e não é de hoje.